Se inscreva no canal renecrodilo e entre em nosso discórdia. Cara, eu tomei um crítico de 1K, velho. Que isso, cara? Eu tô criando um bolo fofinho aqui, hein? Cara, como que alguém consegue fazer um bobo tão duro? É impossível. É impossível. Moleque, que bizarro. Caralho, invisível na minha tela. Caralho, nem vi também. Boa. Sabia que o Zec, quando você bate o cara na torre, o cara vem lá da casa do chapéu pra perto? Porque a torre é imóvel. Normalmente, quando você bate duas coisas que são móveis, tipo Minion... Caralho! Champion & Champion, ele se encontra no meio. A torre não feche, então o cara vem mais. Por isso que a Nami, que tava lá longe, puxou até aqui. Ah, e... El, amigão. Estava refletindo e meditando nos alpes suíços e cheguei na conclusão que você é puta rapaz. Doug, qual o segredo pra ter a tua mente blindada? A tua comunidade parece só zoar, passar do nível de brincadeira. Mano, eu não tenho o que fazer. Vai pro reto. Será que eu morro, mano? Caralho, não tem como. Nossa, meu boneco não dá auto-ataque! Eu perdi a catapa, velho. Ele ficou olhando pra catapa e não dava auto-ataque. Monta! Chegando. Tô no range. Mano, é... O cara não deve ter perdido nada. O cara não deve ter perdido nada. Do nada, tá ligado? Do nada. Não, porque se for um Platos... Aeee... Ah, mano! Não, não, não. É, ele tá usando só soft o bagulho, velho. Mano, que isso? Ele rodopiou ali, velho. Ele rodopiou. Nossa, se esse cara não é, eu tô maluco. Mano, o cara deu 360 ali, velho. Porra, esse aí foi brabo. Engulador. Tô bem. Saudades daquelas corridas na ligadeira, depois daquele cachorro quente na barraquinha que você já caía de boca na salsinha. Então engula, do mesmo jeito que eu tenho que engolir a porra do Kerrigan. Caralho, que troca boa, hein, Zeck? Eu e você, mano? Troca de novo, então, pra gente ver como que a troca foi boa. E de novo. Que troca pica. Da hora, velho. A resolução não tá boa pra mim. Ah, pera! Inscreva-se no canal René Crodillo. Ah! Marquinho, depois mostra as runas que você tá usando aí pra nós. Oxi. Vem comigo aqui, ó. 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 Aqui, ó. Será que ela fez isso de propósito? Se ele fez de propósito, ele é um gênio, mano. E aí, foi de propósito? Vou perguntar pra ele, velho. Se foi de propósito, foi um gênio, velho. Ele vai falar que sim, quer ver? Óbvio! O que é isso, cara? Ele mata, mas... Nossa! Tá de sacanagem, Zéria. Ela mata, deixa eu ficar foda. Mano! 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 Jesus, misericórdia! Tem que gozar na minha cara. Tem que gozar na minha cara. Esse flash aqui. Flash aqui. Vocês já viram aqui no Brasil? A The Carry fazer? Glória a Deus, aprendi a assistir essa live com apenas 5% do áudio. É verdade, mano. Ah, mano. Tá de... Para de vir 3 de per... Caralho. Tá bom. Fodeu. O mais engraçado de jogar contra os Bronze, mano. Igual o Pedrinho. Tá de Blitz. Caralho. O cara ficou assim, ó. Do número pro outro. Pra não tomar o Hulk. Eu tô só dando um soco, né? Eu tô esperando pararem pra dar B pra ela conseguir acertar a lança. Olha lá. Vai esperar dar B. Vai esperar dar B. O que que é isso, velho? Gente, eu coloquei o mouse aqui. Por que que a ult foi pra galera? Se você tem BCT, tu tem tudo, meu amigo. O que que Bitcoin tem a ver com mulher, meu amigo? Porra! Vai tomar no Hulk nessa porra aí, caralho! E aí, lá os caras... A Renata explodiu o time inteiro dos caras. Não é possível que o ancião procurou no R da Renata. Mano, caralho, o Hulk da Renata é muito broken, mano. O Michael Jackson mais cedo? Fala a verdade. Ah, sei lá. Eu chamo várias pessoas de Michael Jackson, viado. Não gravei tão... Mano, foi você mesmo, pô. Vai se fuder, moleque. Mas por que Michael Jackson, viado? Pô, filho da puta. Próxima vez que você me chamar de Michael Jackson, papo reto mesmo. Papo reto mesmo. Vou dar um papo. O Michael Jackson. Você tá onde, Galax? Mercado, mercado. Ele tá mercado ou você tá mercado? Granadar aqui? Tem mercado. Porra! É isso! É isso, caralho, porra! Caralho, velho! Esse momento é muito hype! Dois a dois, tá ligado? Eu já tô imaginando depois de amanhã dois a dois contra o Absolute, tá ligado? Caralho, mano! Vamos, filha da puta! Minerva, para de fazer o Campo e Campo Gancabote! Logo, a mais tanque deles, né? Meio pegado. Foda-se, mano. Que isso? Ah, não, não, não. Meti o pé, meti o pé aqui. Caralho! Aí não, aí não. Os caras tão afim demais, cara. Dois a minha. O cara me tá competindo os caras. Eu nem ajudo vocês aí. Olha o Harold Midi, olha. A gente quebra Midi, tá mano? A gente quebra, pode Midi. Tem braço que não, mas... Quebra, quebra, tem bichinho. Ok, ok. Ele está no cauteado. Tudo que o mantém de pé é o poder de sua vontade. Fica suave, pega o Afferbs caso seja preciso. Um jogo, ele não define você. É que o foda é que tu fida em 10, né? Aí... É foda, meu bad, mano. Desculpa, é que eu não podia perder a piada. Mas o Afferbs é bom, mano. É sério, é sério. Meu bad, mano. Mano, esse tá... Guys, nosso time, ele não fala inglês, mano. Sly, você tem inglês hoje? Você não tem. Mano, can you respect me? Can you respect... Just a little bit. Just a little bit. Live infinita. Você concorda comigo que, tipo assim, o porto seguro dos caras é o Mylin, né? É isso que a gente vai ver quando... De certa forma, é. Mano, você concorda comigo que eu vou fazer um atender... Nesse porto, né? É isso que a gente vai ver. É a sua redenção. É a sua redenção. É a sua redenção. É a sua redenção. E esse cara vai ficar fudido. É a sua redenção. Slyze, calma, calma, Slyze, calma, meu Deus. Porque dessa vez eu tô vindo no ódio, diabo. Eu tô vindo no ódio, mano. Slyze, calma, meu Deus. Tu tem pra trocar, Slyze? Na primeira série tu falou a mesma coisa, mano. Não, a primeira série eu joguei com os bonecos. Eu nunca joguei na vida. Mano, o Galo virou pra mim e falou assim, mano, só tem uma chance de nós perder pra esses caras. E essa chance se chama Slyze, mano. Jocão, Jocão. Ele só quer alguém pra passar essa dívida. Ele só quer alguém pra passar essa dívida. Jogo, Jogo, comigo. Comigo aqui. Conversa de homem pra homem com... Jocão, você escolhe o champion, pai. Você escolhe o champion, arruna tudo. Mano, calma, calma. Slyze, tu acha que não te motiva? Porque pensa assim, viado. Muito difícil. Mas em algum universo paralelo a gente perde cesta. Tipo assim, sei lá. Explodiu. Viado, tu vai tá devendo... Ah, viado. Tu vai tá devendo... Cara, três para o meio. Tipo assim, Slyze, eu não ouço esse nome há 80 anos. Eu sou o Matheus Locada, trabalho no McDonald's e não conheço ninguém de vocês. Nenhum de vocês eu conheço. Mano, é 3.500 reais. Então, mas tu tem... Mano, essa série... Eu tô fazendo meus hambúrgueres. Deixa eu fazer meus hambúrgueres. Calma, calma. Pode fazer os hambúrgueres. Deixa eu fazer meus hambúrgueres. De boa? Posso fazer. Mano, é o seguinte. Slyze, calma. Slyze, calma. Eu não te conheço, velho. Eu não te conheço. Você não tem essa... Eu não te conheço. Ele surtou, viado. Ele surtou. Mano. Vai ter caído de rank, entendeu? Quer o duto, quer o duto, quer o duto. Quer o duto, quer o duto, quer o duto. Quer o duto, quer o duto, quer o duto. Tá no bom, bicho. Ai, caraca. Tá no bom.